E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer dois glitz solo de duplicar veículos que estão funcionando? Bora lá então pessoal! Os dois glitz que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui é apenas as partes críticas. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também em comentários fixos os links dos vídeos completos dos dois glitz solo para quem não sabe fazer, conseguir fazer. O primeiro que eu estou mostrando para vocês, eu trouxe ontem à noite, é esse glitz de você duplicar na boate. Ele continua funcionando, eu fiz dois testes, tanto no elevador comum, aquele elevador que a gente está acostumado a fazer o glitz, como também naquele elevador que fica na parte de dentro, lá do estoque. Isso para comprovar que o glitz continua funcionando. Você precisa apenas ser rápido nessa parte aqui e também quando você vai clicar em atividades recentes, você também precisa ser rápido. Com esse glitz você precisa ter apenas duas instalações, uma a boate e aí a outra pode ser ou o bunker, porque precisa ter o com para salvar os veículos duplicados ou ainda ter o Mazing Bank no lugar de ter o bunker. Aí no Mazing Bank você precisa ter uma garagem executiva com pelo menos uma vaga vazia para salvar o carro duplicado. Você entra com ele na garagem, leva até a oficina e aí você faz qualquer modificação no veículo e ele vai estar salvo. Se você tiver o com, o com não precisa estar vazio. Pode estar cheio vazio, tanto faz. Basta entrar com o carro lá dentro e ele vai estar automaticamente salvo. O glitz funciona também para o Xbox One. No lugar de atividades recentes, precisa substituir clicando para entrar na sessão de algum amigo com modo de mira diferente. O outro glitz que está funcionando é o glitz que você vai bugar lá no escritório do Mazing Bank. Essas imagens também são de hoje, segunda-feira, dia 7. O glitz continua funcionando, eu acabei de fazer. Fiz os dois e os dois estão funcionando. Na minha opinião, esse glitz aqui é melhor que o primeiro. Tudo bem que você precisa ter uma instalação a mais, porque você precisa ter o bunker e precisa ter o Mazing Bank. Ponto. Além disso, você vai precisar ter uma outra instalação, que pode ser a boate, pode ser o complexo, pode ser a instalação nova, a Arena War. Porque em uma dessas outras três instalações, você precisa ter os veículos gratuitos que você vai substituir pelos carros duplicados. A grande vantagem desse glitz aqui é que ele funciona massivamente. Quando você sai da cadeira e não aparece o alerta, você consegue fazer o glitz massivamente demais, né pessoal? Depois que você bugar aqui na secretária, você vai sair com o helicóptero. Lembro que o vídeo completo vai estar na descrição e em comentários fixos. Saiu com o helicóptero, aí você vai aonde está o seu carro gratuito ou os carros gratuitos. Pode ser na boate, pode ser no complexo, pode ser na Arena War. Aí você vai fazer o mesmo método. Ir até o carro gratuito, acelerar o veículo, você vai ser expulso do veículo, depois você vai precisar tomar a PissWiser para poder sair das instalações, beber até cair. Aí você vai até o bunker e vai fazer o complemento do glitz. Perfeito pessoal? Então na minha opinião, esse daqui é melhor. A desvantagem desse glitz aqui é que você precisa fazer ele em uma sessão pública. O outro você pode fazer na sessão pública ou na sessão apenas por convite. Aí você escolhe o que é melhor para você. Combinado? Então eu já peço para vocês like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Like no vídeo, hein? E aí Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço para vocês. E aí Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço para vocês. E aí